Música Foi realizada nesta quarta-feira, sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes para a entrega da medalha Tiradentes ao prefeito de Italva, cidade da região noroeste do estado do Rio. A iniciativa foi do deputado Tiago Rangel, com a co-autoria do deputado Jair Bittencourt. O prefeito vem exercendo o seu mandato muito bem, não só dentro do município de Italva, mas Léo hoje conseguiu fazer uma rede de amigos, o qual tem o Jair Bittencourt, inclusive que foi comigo aqui, assinou co-autoria comigo, diversos deputados federais, diversos prefeitos da região, tem hoje o Léo como uma referência na nossa região. É motivo de muito orgulho para mim, que sou deputado do interior, de estar aqui homenageando o meu amigo prefeito de Italva, que hoje, graças a Deus, a gente construiu uma amizade e que essa amizade perpetue, né, Léo, por muito tempo. Falar do Léo é falar de um amigo, de uma cidade irmã, que vem se desenvolvendo muito. O prefeito Léo Pelanca é muito merecedor, Léo, dessa medalha, pelo trabalho que vem fazendo, pela pessoa que é, pela forma que conduz uma política na região, que não é fácil. São municípios pequenos, que todos nós lutamos com a ajuda de muitos deputados, dentre eles o deputado Tiago Rangel, para melhorar a região, mas não é fácil. Então, se destacar como um dos melhores prefeitos do estado do Rio de Janeiro, com uma gestão aprovada, que a gente vê de perto na população, a aprovação da gestão do prefeito Léo Pelanca, implementando saúde, desenvolvimento na agricultura, firmando parcerias com diversas entidades, isso nos anima a continuar trabalhando. A gente, prefeito de primeiro mandato, do interior fluminense, uma cidade com tantas necessidades, e a gente está recebendo esse título hoje, para a gente, é um motivo de muito orgulho. Não só para mim, mas acredito que para toda a cidade de Italva, para o noroeste fluminense, porque é um ato de, é um diferencial, é uma mudança de rumo na nossa vida. Então, assim, a felicidade é enorme. Leonardo Orato Rangel, conhecido como Léo Pelanca, nasceu em Italva. Ainda jovem, trabalhou com o pai no açougue da família. Aos 22 anos, prestou serviço para a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda. Logo depois, ingressou no ramo de telefonia móvel, onde trabalhou nas empresas Oi, Tim e Claro. Em 2007, foi contratado pela empresa Santa Cruz, uma das maiores varejistas de venda de medicamentos da América Latina. Como prefeito, inovou na administração do município de Italva, tendo investido nas áreas de saúde, social, cultural, econômica, turística, agricultura e infraestrutura. Estiveram presentes, a Solene, políticos da região, como a prefeita de Kissamã e o prefeito de São José de Ubar, além do deputado federal, Jorge Brás. É um fortalecimento do interior e destinado a uma pessoa que faz um trabalho brilhante na cidade de Italva, que é o nosso querido prefeito Léo, mas também junto ao nosso consórcio do Norte, Noroeste e Fluminense, que agrega 22 cidades naquela região tão importante do nosso estado. Então, é uma justa homenagem, Léo, é uma referência para a nossa região. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar a maior raria do estado, destinada a um prefeito do Noroeste e Fluminense. Esse grande gestor aqui, nosso Léo, conhecido como Léo Pelanca, é um grande gestor, está sendo uma revelação na política do estado do Rio. E assim, melhorou muito a cidade dele, então é muito importante essa recomenda para a nossa região lá, principalmente para o Léo. O prefeito Léo Pelanca, ele fez um trabalho, de fato, primordial, atendendo a direção e ao que nós pensamos com respeito. Normalmente eu digo, vamos botar o recurso e tudo que eu quero é que o recurso efetivamente chegue no povo. E o prefeito Léo Pelanca, ele fez isso no primeiro mandato. E, claro, nesse segundo temos continuado a ajudar e a cidade tem feito um grande diferencial em relação às outras. Ser prefeito da cidade de Itaúva é uma honra. Claro que receber hoje esse título da medalha Tiradentes é uma honraria que marca a história de Itaúva. Mas ser prefeito de Itaúva hoje também é uma grande e a maior honra que eu posso ter hoje. Itaúva hoje também é uma honra que eu posso ter hoje.